A CIDADE NO BRASIL Inaugure um novo tempo para sua vida pessoal e profissional A marca pessoal treinamentos lembra também Que uma marca pessoal não se constrói da noite para o dia A marca é aquilo que você é É o que as pessoas entendem de você ou da sua empresa A marca não pode estar além ou aquém dos seus reais atributos A marca não se pode passar, ou melhor, a marca não pode passar uma falsa imagem Isto é credibilidade Para apresentar de uma maneira ímpar como surgiu Marca pessoal treinamentos para atender As empresas profissionais de Juiz e de toda a região Nós convidamos as idealizadoras da marca pessoal Doutora Julieta Maria Palombo Sandri E sua filha Giovana Palombo Sandri É com satisfação que eu vejo vocês todos aqui Realmente os nossos amigos atenderam o nosso chamado A pergunta que todos se fazem é O que que, como é que surgiu essa marca pessoal E essa ideia Antes de mais nada nós podemos dizer que ela Surgiu de uma necessidade Vivenciada por nós Há mais ou menos cinco anos Quando, sem esperar Nos vimos à frente Da presidência da Associação Brasileira de Odontologia A Regional de Juíco Já responsável por me colocar no lugar A colega Solante E começamos a promover eventos Ver como era difícil Conseguir o espaço Trazer um palestrante Pessoas de renome E às vezes nós conseguimos Uma parceria muito boa com a Unimed Com a HCI Nosso colega Herman Da 17ª Sempre nos auxiliando Na época o doutor Ibrahim Elamar À frente da Unimed E nós tínhamos sempre o auditório Para 100 pessoas disponível E às vezes nós tínhamos um palestrante Conceituado de renome E tínhamos 15, 16 pessoas A outra O outro problema que eu me deparei É como Me ver à frente Das novas tecnologias Que estavam aí Eu que não faço parte Dessa geração Que fala em gestão Em internet Agora em juio.com E a minha filha Acompanhando Sendo a minha secretária A minha assessora Fazendo tudo para mim Os cursos promovendo As cartas As correspondências Mandando os e-mails Que até hoje o e-mail conhecido É o dela Porque eu não tenho E ela que abre E recebe E vê tudo E o me deparar Que não era possível É continuar À margem De toda Essa inovação E toda essa tecnologia Que está aí E um grupo Principalmente a minha Vivência na área De odontologia E a Giovana Fazendo informática E depois o MBA De gestão empresarial E gestão de recursos humanos E com todo um discurso novo E eu vendo Que como um profissional Que vai completar 40 anos De profissão E ainda Continua ativo No mercado Tem que se interar De tudo isso novo Que está entrando E passa Por gestão e marketing E passa Por essa imagem Que nós Os profissionais Do meu tempo Eu digo Nós fomos preparados Para tratar Da saúde Dos nossos pacientes E essa é A nossa imagem A do profissional Que vai cuidar Da saúde Dos nossos pacientes Só que é muito novo Tudo que está aparecendo E nós Eu digo Os profissionais Do meu tempo Não estão preparados Para esse novo Que está surgindo Quando eu vim Para Ijuí Durante 15 anos Eu vim em 86 Durante 15 anos Havia 15 dentistas Em Ijuí Nos outros 15 anos Vieram 100 Mais 100 Em 15 anos E eu envi Enviei Correspondência Me deparei Nós temos Os nossos 80 Da BO E me deparei Com correspondência Só na região De Ijuí Para 130 Profissionais Então Essa avalanche De profissionais No mercado Os antigos Com uma forma Toda de trabalhar Os novos Entrando Com toda A tecnologia E todas As ferramentas De gestão E eu fui Acompanhando A Giovana E vendo Que eu também Necessitava disso E surgiu A ideia Em primeiro lugar De um auditório De um local Onde fosse possível Que empresariado Em geral Associações A ordem Dos advogados Dos contabilistas Até a classe médica Que quisesse Fazer eventos Para um grupo Pequeno Os treinamentos Em companhia Uma empresa Com 15 20 funcionários Como vai Alocar um espaço Com multimídia E tudo Para 100 lugares Ele tendo 10 15 funcionários E surgiu A necessidade Então Constatada Por nós De um auditório Que contemplasse Que tivesse Toda a infraestrutura E que estivesse À disposição Claro Que eu trouxe Para a área De odontologia Para a classe médica Para todos os empresários Em geral E surgiu Então E já Do plano De negócios Do curso De pós-graduação Da Giovana Ela teve que fazer Um plano de negócios E surgiu A marca pessoal E ela era Muito boa E nós resolvemos Então implementar E assim surgiu Aquele quebra-cabeça Que é a nossa marca Que é o encaixe perfeito Que eu digo Eu sou ontem A Giovana é hoje Preparando o amanhã Eu falo demais Ela não gosta De falar Eu falo Pelas duas E Essa é a marca pessoal Então Que está à disposição Hoje De todos vocês Da comunidade De Juí Obrigado Obrigado